A reportagem, Fernanda Batistela. Esse é o seu Nelson, pernambucano que há mais de 40 anos vive em Maringá. É um dos moradores do condomínio do idoso, que é administrado pela prefeitura. Olha, esse espaço aqui é magnífico. Ele é incalculável, insondável, em medida, ele é o máximo dos máximos para a terceira idade, porque eu acho que no planeta nós não temos assistência melhor com as autoridades que cuidam dos idosos do que aqui em Maringá. O condomínio existe há mais de 10 anos e nesta semana ganhou 34 novos apartamentos. Agora são 74 unidades habitacionais para acolhimento de cerca de 100 idosos. É uma maneira de Maringá retribuir aqueles que primeiro chegaram aqui há anos atrás e desbravaram as nossas terras e construíram a Maringá dos nossos sonhos. Hoje nós estamos vivendo a Maringá dos nossos sonhos. É uma maneira de a gente retribuir a essas pessoas que estão numa certa vulnerabilidade social uma moradia digna. Então, hoje, eles moram dignamente em apartamentos de 45 metros quadrados, com toda a questão da acessibilidade para os idosos. Enfim, um conforto muito grande com salão de festa. E também, muito além da moradia, é a convivência que eles têm entre eles também. Cada apartamento conta com sala, cozinha, lavanderia, suíte e até sacada. Os moradores podem decorar e cuidar do próprio cantinho. A nova ala conta com oito apartamentos para pessoa com deficiência. Com isso, foi construída uma plataforma elevatória, que dá acesso ao segundo piso. O prédio conta também com rampa e escada. Na parte externa, há uma área ampla, até com academia da terceira idade. Atividade preferida do seu albino, de 74 anos. Eu gosto de praticar o esporte, que nem bicicleta, né? É praticar a educação física. O vendedor aposentado é natural de Mandaguari, mas há anos vive em Maringá. Para ele, o local é ideal para a terceira idade. É um espaço muito bom. Melhor do que isso é impossível. Os novos apartamentos foram entregues nesta semana, pelo prefeito em exercício, Edson Escabora. O investimento foi de pouco mais de 5 milhões de reais. Nessa ampliação, 5 milhões e 100 mil reais. Já com todos os equipamentos, enfim, né? Então, são mais 34 moradias. Às vezes, já é viúvo, já é viúva. Mas, assim, em cada apartamento caberia a mulher e o homem, né? Dois, né? Em breve, um novo condomínio deve ser construído em Maringá. Uma parceria do município com o governo do estado. Esse novo condomínio que vai sair, né? Ele já tem um lugar. São 13 mil e 500 metros quadrados. A prefeitura e o estado em parceria que vão construir. A parte da prefeitura foi a doação do terreno. Nós já doamos o terreno e agora o estado já está no processo de licitação para fazer essa obra. No condomínio, vivem idosos que não possuem contato com familiares ou que estão em situação de vulnerabilidade. Trazer essa dignidade no final da vida para essas pessoas que ajudaram a construir essa cidade maravilhosa que é Maringá. Tem horta, tem salão de festa, aumentou a quantidade de vizinhos. Olha, está uma coisa maravilhosa. Está uma coisa que não tem explicação. Aí, uma vez eu visitei o condomínio do idoso e realmente é uma obra importante mesmo. Porque as pessoas que estão ali são pessoas que ajudaram a fazer a nossa cidade de Maringá. Ajudaram, são pessoas que ajudaram a construir Maringá e agora na velhice o filho não acolhe, a filha não acolhe, o neto não quer saber do vô e da avó, entendeu? E aí eles não têm para onde ir. E aí a prefeitura acolhe através de uma maneira de que é feito um estudo para saber se ele tem direito ou não. E aí ele vai morar aí. E eles moram todo mês junto aí. E agora são mais 74 unidades que foram inauguradas que vai acolher as pessoas. Quando tem coisa boa, porque tem muita gente que fala, ah, Sérgio, você só fala mal da prefeitura, não sei o quê. Quando tem coisa boa, a gente mostra também. E a gente mostra mais coisas boas aqui do que a gente mostra coisa ruim de Maringá. Entendeu? E aí está mais uma coisa boa e realmente dá os parabéns e tem que continuar. Vai ser feito mais um, mais uma outra unidade com o governo do estado e vamos continuar acolhendo os nossos velhinhos, que são pessoas queridas da nossa comunidade. Como eu falei, que ajudaram a construir a cidade de Maringá e hoje não tem na onde morar, tá bom? Vem comigo que agora eu tenho informações de um caso que aconteceu ali na região.